Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Menarraizer Tele. E hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo de como fazer o risco na toalhinha, tá? Muitas pessoas têm me perguntado como que eu faço para passar o risco para a toalhinha, né? Porque o pano de prato a gente ainda consegue colocar o risco por baixo, né? E passar para o tecido, mas a toalhinha não, a toalhinha a gente já faz de outra forma, tá? Para você que ainda não faz parte desse canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma dica de pintura em tecidos. Convido vocês a já me seguirem nas redes sociais para acompanhar os meus trabalhos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então, bora para essa dica de hoje? Então, pessoal, aqui está a minha toalhinha, essa toalhinha aqui é uma toalhinha de mão, tá? Que eu vou fazer para toalhinha de batizado, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Ó, a primeira coisa que eu faço, eu vou pegar uma folha de papel A4 e vou dividir essa folha ao meio, tá? Eu divido a folha ao meio, vou ter aqui duas partes, tá? A primeira parte eu coloco aqui, né? E o que que acontece? Se você colocar a proteção em cima da felpa da toalha, você vai arrancar os pelinhos, né? Aí eu faço assim, ó, eu ponho aqui o pedaço de papel A4 e venho com a minha fita crepe e prendo esse papel A4 para o risco não invadir a parte onde eu vou pintar, tá? Ó, com bastante cuidado, tá? Eu ajeito aqui direitinho, ó, e ponho a fita crepe nessa parte de cá, tá? Aqui eu tenho que ter bastante cuidado, gente, para não invadir a área aqui que eu vou pintar, tá? Aí eu arredo bem aqui e coloco a fita crepe, tá? Aqui eu vou arredar um pouquinho mais, tá? Tem que ter bastante cuidado, tá, gente? Aqui gravando para vocês já é um pouquinho mais complicado. Esse aqui eu já coloquei a fita direto, ó, tá vendo? Eu vou só encaixar aqui na parte de cima, ó, tá vendo, ó? Bem rente com o risco, tá? Do barradinho dessa toalha. Porque assim eu não corro risco, tá? Vou colocar de novo. Assim eu não corro risco de invadir a área da felpa da toalha com o risco e também de não arrancar essas felpas que tem aqui da toalha, tá? Essa toalha, às vezes, ela é um pouco torta, sabe, gente? Aí a gente tem que ter cuidado para poder colocar... Ó, eu faço a medida, tá vendo? Tiro a medida. Ó, tá? Ó, bem rente com a listrinha que tem aqui, tá vendo, ó? Agora deu certo, ó. E aqui nas laterais também, ó. Eu pego um pedacinho, tá? E coloco aqui nas laterais. Aí aqui, se eu for fazer um fundo colorido, aí eu não vou pintar essa parte de fora. Vai ficar como se fosse uma bordinha, tá bom? Aí aqui eu vou pegar agora o meu risco, tá? Aqui, se vocês quiserem prender na tábua, aí fica o critério de vocês, tá? Vou prender a minha aqui, pra não escapulir, né? Eu vou pegar o meu risco, tá? Esse aqui é o risco que eu vou fazer, tá? Essa toalha de batizado. Eu vou posicionar o meu risco, ó. Eu olho o limite que eu tenho, né? Pra poder riscar. Posiciono o meu desenho aqui, ó. Eu venho com a mão aqui e vejo onde é que tá o finalzinho do meu risco. Aqui, pra mim, já tá bom, tá vendo? E aqui também eu olho, pra ver se não tá pegando a fita. Ó, posicionei meu risco. Agora eu vou pegar o meu carbono e vou colocar aqui. Gente, toalhinha, eu já gosto de fazer com carbono preto, porque esse carbono aqui, ele não solta tinta. O carbono amarelo e o vermelho costumam soltar um pouquinho de tinta, tá? Aí eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Minha caneta não tem tinta, tá, gente? E vou passar todo esse risco aqui com essa minha caneta, tá? E aí 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 E agora, ó, eu vou segurar bem o risco, tá? Vou levantar a folha, vou retirar o carbono e conferir se todos os detalhes foram passados para o risco, tá? Ficou faltando um pedacinho aqui, eu vou vir aqui, ó, aqui eu vou colocar o cabelinho, tá? Pra eu não esquecer que tem esse detalhe aqui também, né? Eu venho aqui e confiro, ó, agora tá certinho, né? Vou botar só um pedacinho da asinha dela aqui, pronto. Ó, agora tá certinho o meu risco, tá? Ó, pode reparar aqui, o risco ficou bem aparente, tá vendo, ó? Dá pra ver direitinho todos os detalhes, tá vendo? E é assim que eu faço, tanto toalha de banho, quanto toalha de lavabo, né? Geralmente faz dessa forma, né? Porque aqui fica como se fosse uma moldura, tá? Aí não corre o risco de você sujar nem a parte de baixo, porque aqui, ó, o risco ultrapassou pra cá, mas não foi pra minha toalha, tá vendo, ó? Eu não invadi o limite, que é a parte onde eu tenho para a minha pintura, tá? Então, pessoal, essa aí foi a dica de hoje, tá? Se você quiser também alguma dica, deixa aí nos comentários, tá? Se você quiser que eu traga algum passo a passo, ou alguma dúvida que você tem na pintura e quiser tirar, pode me mandar aí nos comentários, tá? Que eu vou atender com o maior prazer, tá bom? Então, não percam as próximas dicas, tá? Que eu vou trazer pra vocês. Não esqueçam de escrever se ainda não é inscrito e ativar todas as notificações, tá? E não esqueçam de compartilhar com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! E não esqueçam de compartilhar com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo.